Eu quero atingir a família, fazer um humor limpo, sem apelação, sem palavrão, uma coisa que a criança possa assistir junto com a avó, com o vô, com a mãe, com o pai, né, e eu pensei que quando eu criei o gauchão de apartamento, que o Léo ia ser um personagem que pôs gauchão de apartamento, mas foi como tu falou no início, ele atingiu a gauchada raiz em peso, né, eu achei assim, bai, eu vou atingir só os gauchões de apartamento, que nada, os gauchadas raiz eram tudo, tipo, olharam o Léo assim, tipo, ah, mas esse cara aqui eu conheço, um magrão igual esse aqui, pegava e mandava o meu vídeo pra ele lá, pra tirar onda, pra tirar sarro, e acabou disseminando entre as gauchadas, né, e aí eu tive essa ideia no último acampamento Farroupilha, quando eu fui em 2019, antes da pandemia, eu fui lá e fui recebido assim, tinha poucos meses, seis meses de personagem, e eu saí no acampamento, cara, é uma coisa que eu nunca tinha passado, né, de não poder andar, das pessoas virem atrás de mim e pararem pra foto e vídeo e coisa e tal, e... Capaz, cara! Uma coisa muito louca, muito boa, né? E pra gauchada, que é mais garrão trancado, isso bata, louco, é uma... é que é o gaúcho te esperar de braço aberto, assim, vem meu galovei, né? Vem aqui meu galovei, né? Aham, é bem isso. Ah, cara, tu veio aí, olha como é que tá, tu recém começou o projeto, eu não tinha feito vídeo com o João Luiz Correia ainda, nem com o Baitaca, nem com o Paulo Costa, nem com ninguém ainda, não tinha feito esses materiais ali, mas já tava no meio da gauchada, né? E aí eu fui recebido muito bem lá, por vários piquetes lá, tem uns amigos, até hoje lá, do pessoal, que eu até falei antes do CTG Guardiões do Rio Grande, da Polícia Civil, grandes amigos aí que... Eu tenho aí, então fico muito feliz, né? De ter chegado nesse meio aí.